Eu que andava nessa escuridão, de repente foi-me acontecer. Me roubou o som e a solidão, me mostrou o que eu tendia a ver, sem pedir licença nem perdão. Venho louca pra me enlouquecer, vou dormir querendo despertar, pra depois de novo conviver. Com essa luz que veio me habitar, com esse fogo que me faz arder, me dá medo e vem me encorajar, fatalmente me fará sofrer. Amo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é bom. Se o amor é fantasia, eu me confundi na mente em ver o carnaval. Amo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é bom. Se o amor é fantasia, eu me confundi na mente em ver o carnaval. E eu que andava nessa escuridão, de repente foi-me acontecer. Me roubou o som e a solidão, me mostrou o que eu tendia a ver, sem pedir licença nem perdão. Amo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é bom. Pra depois de novo conviver, com essa luz que veio me habitar, nesse fogo que me faz arder. Me dá medo e vem me encorajar, fatalmente me fará sofrer. Amo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é bom. Se o amor é fantasia, eu me confundi na mente em ver o carnaval. Amo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é bom. Se o amor é fantasia, eu me confundi na mente em ver o carnaval. Amo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é bom. Tchau, tchau.